Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Sejam bem-vindos à reunião de Timor-Leste com os parceiros de desenvolvimento organizada pelo Ministério das Finanças. No momento de encruzilhada histórica em que enfrentamos, em conjunto, os efeitos sem precedentes da pandemia da Covid-19. Esses efeitos foram consideravelmente agravados por uma sucessão de crises no nosso país, designadamente orçamentais, políticas e catástrofes naturais que colocaram a descoberto brasileiras econômicas e dificuldades estruturais, pondo a prova a nossa resiliência, as nossas liberdades e a sustentabilidade na nossa democracia. Além de ne, papel IDNB estende para a área de mitigação econômica no social, a necessidade de consolidação para o sistema de segurança social, rodejando a distribuição de subsídios no apoio do SIRNB Simples no Leis Liu para a família SIRNB Precisa Liu. Almeida de Santos, Oswaldo Amaral, Gemento. Almeida de Santos, Oswaldo Amaral, Gemento.